As piranha do marifangue, que gosta de putaria Tu vai, tu vai, tu vai, senta na pica, tu vai Tu vai caralho, tu vai, senta na pica, tu vai Tu vai porra, tu vai, senta na pica, tu vai Tu vai, tu vai, senta na pica 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 Tu vai, senta na pica Tu vai, tu vai, senta na pica Tu vai, tu vai, tenta na pica Tá vava todo tranquilo, minha joga não tá bem em casa Tu vai, tu vai, tu vai, tenta na pica Tá vava todo tranquilo, minha mulher não tá bem em casa Tu vai, tu vai, tenta na pica Aê, ela senta na pica E gosta de putaria Tu vai, tu vai, tu vai, tenta na pica Tu vai, tu vai, caralho Tu vai, tenta na pica Tu vai, tu vai, porra Tu vai, tenta na pica Tu vai, tu vai, tu vai Tenta na pica Tu vai, tu vai, tu vai Tenta na pica Tu vai, tu vai, caralho Tu vai, tenta na pica Tu vai, tu vai, porra, tu vai, senta na pica Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, senta na pica Tu vai, tu vai, tu vai, senta na pica Tá acabado tudo tranquilo, mesmo que não tá bem cada Tu vai, tu vai, tu vai, senta na pica Tá acabado tudo tranquilo, mesmo que não tá bem cada Tu vai, tu vai, tu vai, senta na pica Ela senta na pica, ela senta na pica Ela senta na pica, ela senta na pica Você tá na pica do DJ Você tá na pica do DJ Ela senta na pica, ela senta na pica Ela Z tá na pica Legenda por Sônia Ruberti